Araraquara já viveu um grande problema de moradia, mas isso é coisa do passado. Construímos mais 10 mil casas populares e agora é hora de levar mais melhorias para perto de onde as pessoas moram. Por isso, já estamos construindo uma nova UPA e vamos construir uma unidade do CRAS, um posto saúde da família, uma creche e vamos implantar novas linhas de ônibus. Meu nome é Aloysio Boi e peço seu voto para levar esses projetos adiante. Obrigado.